A Assembleia Legislativa criou a Frente Parlamentar em defesa da Zona Franca de Manaus. Foi o primeiro projeto aprovado deste ano. O projeto de autoria do deputado estadual Saulo Viana foi apresentado em março do ano passado e aprovado na primeira sessão de votação deste ano. Na próxima semana, os deputados vão ser convidados para participarem da Frente Parlamentar e após a definição dos nomes, eles vão se reunir para fazer um levantamento de assuntos relacionados à Zona Franca e então discuti-los junto à bancada federal. A ideia é que a gente tenha a participação da Assembleia Legislativa, das entidades de classe, até mesmo os prefeitos do interior, para que seja juntamente com a bancada federal feito amplo diálogo e discussões em relação ao que a gente precisa ter e manter até mesmo para poder de repente aumentar os benefícios que hoje a Zona Franca tem. Ainda segundo o deputado, a Zona Franca é um assunto que desperta polêmica em nível nacional e isso vai piorar com a discussão da reforma tributária, porque desde o ano passado, a equipe econômica do governo federal tenta inviabilizar a manutenção dos incentivos fiscais concedidos às empresas do nosso polo industrial. A reforma tributária vai ser um debate que pode, se não for efetivamente discutido e articulado, ele vai de fato acabar com a Zona Franca de Manaus. A frente parlamentar quer mobilizar a bancada federal e assim contribuir para o fortalecimento do modelo. O prefeito Arthur Neto nomeou a administradora Kellen Cristina Veras para o cargo de secretária municipal de comunicação. Ela assume no lugar de Eric Gamboa, ele que deixa o cargo depois de dois anos e sete meses no comando da comunicação da prefeitura. Nas redes sociais, o ex-secretário informou que vai continuar trabalhando para a administração, mas não especificou em qual cargo. E morreu hoje, aos 85 anos, Marisa Mendes, a ex-secretária de assistência social do Estado e do município de Manaus, também irmã do ex-governador Amazonino Mendes, faleceu em função de complicações respiratórias. Ela já vinha lutando contra uma doença e infelizmente não resistiu aos efeitos desse problema de saúde. O velório deve acontecer hoje à noite, a partir das sete horas, na Assembleia Legislativa. E o sepultamento está marcado para acontecer a partir de amanhã, aqui no cemitério São João Batista. E no próximo bloco, nós vamos trazer novidades com relação a uma festa que está acontecendo da terceira idade. Inclusive, já está acontecendo o baile do idoso lá na Aparecida. Nós estamos mostrando imagens ao vivo. O repórter Vitor Massulo, já já, vai entrar ao vivo e trazer as novidades do que está acontecendo de festa por lá. Nesse momento, 18 horas e 35 minutos, voltamos daqui a pouco.